Pai do Senhor Jesus Igreja, estamos juntos aqui para mais um momento da Palavra de Deus, uma reflexão da Palavra de Deus para mim e para a sua vida. Em Eclesiastes 11, 5 diz assim, E assim como não sabemos o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendemos a obra de Deus que faz todas as coisas na minha e na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, como diz essa palavra aqui, assim como a gente não sabe de onde o vento está vindo, como ele se formou, assim como a gente não entende, não compreende como uma criança, como um bebê se forma no ventre de uma mulher, se formam os ossos, o coração, como eu e você se formamos ali dentro, assim como a gente não compreende como a Virgem ficou grávida e teve Jesus Cristo, um homem assim como eu e você, é assim, é assim, é dessa forma que são as coisas de Deus. As coisas de Deus, talvez a gente não consiga entender e compreender. Mas aquilo que eu não entendo e não compreendo não tem importância. O importante é que Deus esteja comigo, é que Deus esteja contigo, Deus é contigo. Dessa forma, da forma que você não entenda, eu sei que tem momentos que você só tem choro, lágrimas, sangue, suor, cansaço, desânimo, para falar com Deus e para entregar a Ele, não tem mais nada, Senhor, faz isso, entrega o que tem. Não tem importância. As coisas de Deus, Deus nunca falou, Deus nunca falou para mim e para você que seria fácil, que a caminhada ia ser fácil, não, mas Ele garantiu que a vitória no nome dEle é certa, que a salvação, aquele que buscar a salvação, que tiver a vida, entregue a Ele, e estender a tua mão e se render, se converter ao Senhor Jesus, crendo, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Você não precisa entender as coisas de Deus, você só precisa compreender e viver, e receber o melhor de Deus para a tua vida, não importa como a tua vida esteja hoje. O Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível, é Deus que faz impossível, faz milagre acontecer, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.